Oi! Sim, você está vendo o canal certo, eu sou a Michele, só cortei o cabelo e eu mudei um pouco o ângulo do cenário pra dar uma mudadinha, já que o visual tá novo. No vídeo 6, ou 5, 6, da tag Alper Program, eu vou falar sobre 3 coisas que muitas meninas mandam e-mail perguntando e deixam os comentários embaixo, enfim, que são a minha rotina, então desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir o que eu costumo fazer, cursos, como é que é o esquema de cursos, quanto que é o valor e tal que você tem direito conforme o programa Dinheiro, como é que eu guardo dinheiro, como é que eu consigo viajar e essas coisas que todo mundo gosta de saber Começando pela minha rotina, como eu já falei em outro vídeo, eu começo às 6h45 da manhã, mas eu tenho que acordar pelas 6h15, 6h20 porque eu costumo tomar banho à noite, então eu só coloco uma roupa e vaso Quando eu acordo, a minha host mom tá saindo e meu host dad ou tá viajando ou ainda tá dormindo E aí, às 7h eu preciso acordar a Eloise, que é a menina de 4 anos, porque às 8h ela tem que estar na aula Então, essa uma hora de manhã é bem corrida, eu costumo não parar um segundo, porque eu arrumo a Amy, que é a neném E aí logo eu acordo a Eloise e ela é muito lenta pra acordar, e sabe como é que é criança? Às vezes a gente até fica meio Ai que saco, tem que acordar e tal Costuma ser assim, até às 7h30 ela termina de tomar um café e assistir um desenho Aí eu troco ela, às 7h45 eu arrumo as duas, coloco no carro e levo até a escola, que é 5 minutos daqui A gente tá indo de carro porque tá muito frio e elas são bem lentinhas, principalmente né A neném não anda, então eu teria que levar no Bjorn, que é um daqueles cangurus, sabe, que você tem que levar nas costas Nossa, é muito pesado, eu costumo doer nas costas E aí a Eloise ela anda bem devagar, então a gente teria que sair, sei lá, meia hora antes pra escola que é 5 minutos daqui E aí deixando ela na escola eu volto, dou comida pra neném, que agora ela começou a comer algumas coisinhas, banana e papinhas e etc 8h30 é a primeira NEP dela e ela dorme até umas 9h30 Então nessa hora free, nas segundas-feiras eu faço a laundry das duas, eu lavo a roupa das duas Então eu costumo toda segunda-feira na primeira NEP dela já colocar a roupa pra lavar e aproveitar esse tempo que ela tá dormindo pra fazer essas coisas A respeito de serviços domésticos, o que a au pair é responsável, né A au pair é responsável somente pelos serviços relacionados às crianças Então é claro, se a criança comeu, você vai lavar o prato que ela comeu Você não vai deixar ali, tipo, desde o café da manhã até a noite quando os pais vêm, aquela pia cheia de louça porque não é a sua obrigação, sabe Eu acho que tem um pouco de desconfiômetro também Eu sou muito organizada, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal E eu não suporto ver as coisas bagunçadas Então pra mim é ótimo quando eu tô fazendo alguma coisa e já vou limpando e tal Então eu não me importo de manter as coisas organizadas Os brinquedos também, eu principalmente agora com a neném que tá começando a colocar tudo na boca e tal Eu passo um pano, eu limpo uma vez por mês e todo dia dou uma varrilha na cozinha Aquela coisa básica que eu acho que, tipo assim, você tá vivendo na casa deles, você tá usando das coisas dentro da casa E eu acho que não custa nada, sabe Mas o que eu faço? Eu coloco a louça na máquina, eu guardo a louça todo dia de manhã E eu varro a cozinha porque aqui a gente tem um cachorro e o cachorro solta muito pelo Então a com a neném agora é no chão, fica uma nojeira E aí eu gosto de varrer pra manter as coisas limpas Mas o legal também é fazer com que as suas crianças te ajudem a limpar Então assim, quando a gente tá brincando no playroom, porque a maioria das casas aqui tem um canto só pros brinquedos Então é onde a maioria das alperes ficam durante o dia Que é no playroom E aí quando eu busco a Eloise na escola, que é meio-dia A gente almoça e aí depois vai pro playroom antes da nap dela Então no playroom tem muito brinquedo, tem muita coisa e eu costumo manter organizado Mas sempre depois que a gente brinca eu falo, ó, Eloise, me ajuda a limpar, me ajuda a guardar as coisas E ela já vai aprendendo que as coisas são delas e ela tem que se mexer pra arrumar Bom, continuando minha rotina, depois da primeira nap dela, até umas 9h30 A gente, quando não tá muito frio, eu e o neném costumamos dar uma volta Dar um rolezinho aqui pela vizinhança mesmo Porque, né, sei lá, é muito chato ficar só aí em casa E aí esse sol da manhã é muito gostoso e a gente costuma dar uma volta mesmo Ou eu coloco ela no canguru, só que dá um pouco nas minhas costas Ou então eu levo no carrinho E a gente fica das 9h30 até as 10h30, mais ou menos Dando uma volta, paro um pouco, tomo um banho de sol e tal 10h30 eu volto e a gente, sei lá, faz qualquer coisa Seja de TV, quando eu tô com um pouco de dor de cabeça, eu deixo ela mais na TV, mais de boa Então a gente brinca, eu tô ensinando agora ela a sentar e tal Então tem bastante coisa que dá pra fazer com os nenéns E aí ela tem a segunda nap das 11h às 11h30 É uma nap bem pequenininha Nap é cochilo, pra quem não sabe Daí aqui todo mundo fala nap e eu já tô acostumada a falar nap Mas ela tem uma, logo no começo da manhã, que é uma hora de nap E perto do meio-dia é só uma meia hora de nap À 11h50 eu saio, vou buscar a Eloise e a neném tem que ir comigo E a gente volta Meio-dia e pouquinho, faço almoço, a gente almoça, enfim Até uma hora Ela fica me enrolando pra comer E aí eu fico, vai Eloise, come É aquela coisa toda de criança que não gosta de comer, né Ela detesta comer, e daí é um sacrifício, é quase uma hora pra fazer ela comer o almoço Uma hora da tarde, por aí A gente vai pro Playroom, como eu falei antes E a gente fica brincando até umas duas horas Às vezes assiste um filme, às vezes faz uma atividade, um desenho, um art project Eu acho muita coisa no Pinterest, sabe Tipo, do it yourself, assim De usar coisas recicláveis pra fazer coisinhas bonitinhas e tal Os pais adoram essas coisas quando você usa a imaginação e a criatividade das crianças Então, pelo menos uma vez por semana eu tento fazer uns art projects com ela Principalmente quando tá nevando e tal É muito chato, não tem como ir lá fora, enfim Da minha rotina agora, né Porque no verão a gente costumava ir pra piscina Ia muito pra parque, fazia piquenique, levava pro playground Mas agora a gente tá ficando mais em casa mesmo Porque não tem como sair nesse frio desgraçado Das duas às três, três e meia, ela dorme As duas dormem, na verdade Porque a neném também tira uma grande nepe à tarde Então, tipo, das duas até às três, três e meia, elas dormem Às vezes, né A Heloise de quatro anos sempre dorme Mas a neném às vezes acorda, não quer dormir, enfim Mas esse é o tempo que elas têm pra dormir Depois disso tem a hora do snack Que é a hora, tipo, do lanchinho da tarde Dá umas quatro horas e aí fazer a tarefa de casa Ou fica na televisão Ou joga um jogo qualquer Enfim, a gente fica ali Porque quatro e meia eu paro de trabalhar Então é aquela hora que Sabe, quando você tá quase saindo do trabalho Tá tipo, ó Vamos lá, galera Só mais vinte minutos Então é aquela coisa assim, sabe E é basicamente isso Quando eu termino de trabalhar eu vou pro basement E aí eu costumo malhar Correr uma meia hora Fazer uns abdominais pra manter a forminha de fast food E depois disso eu subo Ajudo um pouco a hoste com o jantar E a gente janta lá pelas seis, seis e meia Antes a gente ia dar uma volta Dar uma caminhada depois do jantar Porque eles costumam fazer muito isso aqui Jantar e dar uma volta pra digestão ser melhor Não sei o que, não sei o que E aí eu costumava ir com eles E às vezes eu ficava em casa Quando eu tava com muita preguiça Mas senão a gente ia dar uma volta Mas agora Ou a gente costuma ver um filme Depois do jantar Porque tá muito frio Ou então só ouve uma música A hoste toca piano Daí fica mais naquela Muito hangout do dia Tipo, ai, como é que foi seu dia Enfim, enfim Ou então quando eu tô de saco cheio Porque você também vai ficar de saco cheio De vez em quando Saudade da família, do Brasil E aquela coisa tipo, ah, não tô com o saco Eu só janto, desço e fico no basement Até a hora de dormir Outra coisa É que na terça e na quinta eu tenho aula Então eu paro de trabalhar 4h30, 4h45 por aí E aí 5h15 eu já tenho que sair Porque eu dirijo 10 minutos até a situação de trem Eu pego o trem Fico 40 minutos no trem E aí eu pego um ônibus Fico mais de 10 minutos no ônibus Daí eu cheguei na minha escola Então é assim É muito cansativo No inverno é muito chato Porque dá preguiça Mas fazer o que, né? Tem que fazer Eu tô fazendo um curso de inglês E aí entra o nosso segundo tema do vídeo Cursos que a AuPair quer Ela... E eu acho que todas as agências, na verdade Pedem que você faça Então, tipo assim Você tem que vir para os Estados Unidos Ficar um ano com a AuPair E ter 6 créditos feitos 6 créditos completos De qualquer curso Não precisa ser curso de inglês Não precisa ser Ah, eu preciso ir para fazer um curso de inglês Não A maioria das meninas faz curso de inglês Porque é um dos cursos mais baratos Tem curso só para AuPair Então meu curso Ele é dedicado só a AuPairs Eu só tenho amigas AuPairs do mundo inteiro Na minha sala É mais que... Basicamente 20 meninas E eu curto bastante Não é aquele curso assim Com livro, regrado Que tem... Ah, capítulo tal hoje Capítulo tal na semana que vem Não Sempre é uma coisa diferente A gente... É... Como assim A professora já sabe que Quando você vem para cá Para trabalhar Enfim Você já tem um conhecimento básico no inglês Não é aquela coisa de começar Ela não passa Nada muito regradinho Então a gente tem muita conversação E aí quando erra Falando alguma coisa Ela corrige Explica o porquê daquele erro Enfim É uma coisa mais prática mesmo Você fala o tempo todo em inglês E você lê o tempo todo em inglês A gente tem muito listening também E assiste muito vídeo em inglês E ela para Explica Pergunta se a gente tem alguma dúvida E tipo O que significa tal palavra Enfim É uma coisa mais dinâmica mesmo Eu estou gostando bastante Tem amigas minhas que não gostaram Mas não sei Eu gosto de cada um É... Mas também você pode fazer qualquer outro curso Desde que ele valha créditos Então assim... É... Antes de você fechar um curso Eu não posso falar muito especificamente Porque eu não sei É... Para que estado você vai Mas a LCC Que é a sua coordenadora diária Ela sempre vai te indicar Escolas que é... Te dão os créditos que você precisa Para comprovar que você fez O programa de au pair Se você não tem os créditos completos Quando você volta para o Brasil Você não vai ter um certificado De que você realmente ficou um ano Morando nos Estados Unidos E não vai ter... É... Como comprovar Sei lá No seu currículo Alguma coisa assim Que você realmente morou aqui Você tipo De boca para fora E sei lá Foto no Facebook Mas nada que comprova Tipo Ela foi Ela fez os seis créditos Eu acho que os seis créditos É tipo Como se fosse horas no Brasil Sabe Tipo Uma matéria de 20 horas Uma matéria de 40 horas Enfim Mas eu não sei exatamente Quanto vale os seis créditos Eu sei que o meu curso De seis créditos Eu vou ter que ficar Fazendo por quatro meses Toda terça e quinta Então Eu sei também Que tem várias amigas Que fazem curso de marketing De fotografia De culinária Então tem outros cursos Não só de inglês Que também te dão os créditos Mas é importante que Antes de você Fechar E... E... Comprar o curso Você tenha certeza De que eles valem o crédito Senão tipo Não vai adiantar de nada A gente tem uma bolsa De estudos, né Quando vem pra cá Lá dos 200 dólares Que você ganha toda semana Você também tem 500 dólares Mas não é 500 dólares por semana Pra gastar em aula Nem 500 dólares por mês É 500 dólares Tipo Acho que o curso Que vale é 500 dólares Eu acho que foi Exatamente 500 dólares Pra os seiscentos créditos Porque é um curso Pra au pair Tipo A escola de inglês Fez esse curso Pra as au pairs Então eles Cobram o valor Que a agência Pede Que a agência Dá pra au pair E eles dão Os seis créditos E é isso Sabe Acho que foi meio montado Só pra escola Ganhar grana Das au pairs Porque A aula de inglês Mesmo Que eles tem durante o dia E nos outros dias Da semana Deve ser muito mais caro E as au pairs Nem vão poder pagar Muitas perguntam Tá E se eu tipo Achar um curso De seis créditos Por 200 dólares Minha filha Vai ser difícil Mas se você achar Não Você não pode pegar Os 300 dólares Pra você Os 300 que sobra Da bolsa Os 500 dólares Serão pagos Em estudo Então não é assim Ah Eu achei um curso De 200 dólares Vou pegar um bem barato Pra conseguir os 300 dólares De volta Da família Não Você vai poder o que? Você pode fazer Aquele curso lá De seis créditos Pode matar os seis créditos Tá Com o certificado garantido Mas aí você pode também Aproveitar o resto E gastar em outros cursos O último assunto do vídeo É o dinheiro Né A gente recebe Exatamente 195 dólares 95 centos Por semana Mas As famílias Muito mão de vacas Vão te pagar isso As de boa Vão te dar 200 dólares E não vão pedir troco A minha Ela paga 200 dólares Desde a minha primeira semana E então eu ganho Sei lá Tipo 4 dólares E 10 centavos 5 centavos A mais Toda semana Mas enfim Né 4 dólares Meu Deus do céu Não é muita coisa Pra eles que Conseguem pagar a gente Tipo Tá tranquilo Com esses 200 dólares Cara Eu tenho Algumas dicas Pra quem Quer guardar dinheiro É A primeira delas É Traz-se metas Então Ah Eu sonho Em ter aquela Câmera fotográfica Sei lá O que Que custa 3 mil reais No Brasil Procura na internet Quanto custa Aqui nos Estados Unidos Já vem mais ou menos Com É uma lista Das coisas Das prioridades Que você quer Tipo Eu queria uma GoPro Eu queria um laptop Eu queria algumas coisas E aí eu fui colocando Uma lista Tipo De prioridade Sabe Eu quero comprar isso Porque depois eu quero comprar isso 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 E eu acho E eu acho que é o melhor Que você tem a fazer Porque quando você chega aqui Você se deslumbra com as coisas E parece tudo muito barato Mas depois você vai se acostumando E vai vendo que não é tão barato assim Antes eu achava, sei lá 20 dólares uma camiseta Eu achava Meu Deus Que barato 20 dólares Agora eu acho Puta que caro Mas eu acho que você tem que traçar metas Tipo O que você quer comprar Espero Black Friday Agora Que é tipo Um dia sempre depois do Thanksgiving Agora vai rolar Daqui a duas semanas Eu acho Black Friday Eu tô super ansiosa E tô guardando dinheiro Pra comprar algumas coisas Que eu quero E eu acho que vão tá Tipo Super mais baratas Fora que você pode comprar Outras coisas E vender no Brasil Também Traçar metas de lugares Que você quer conhecer Então Coisas que você quer comprar Também não exagera E coisas que você quer conhecer Uma dica É também Não gastar muito com comida Tentar comer ao máximo em casa Dentro de casa Porque eles te dão Comida Você pode Pedir o que você quiser Pra comer Ah eu gosto de comer Fruta no café da manhã Beleza Avisa os teus hosts E eles vão comprar fruta Pra você Pode voltar comida Pra au pair Entendeu E aqui é muito tranquilo Toda semana Eu faço uma lista De coisas que eu quero comer E a host compra E assim Eu tento comer ao máximo em casa Tipo Ah vou sair com minhas amigas Beleza Eu vou almoçar em casa antes Pra tentar não gastar Quando eu estiver na rua Então Parece extremamente Mão de vaca Mas é desse jeito Que a coisa funciona Se você ficar Muxando Comendo semana inteira É Sei lá No Cheesecake Factory Da vida Ou Ah eu não sei Fast food é até que barato Mas se você for Ficar tipo Todo dia nos 10 dólares Por comida Todo dia Todo dia Vai no Starbucks Compra lá um Capitino 5 dólares Quando você for ver No final da semana Os 200 dólares Que você tinha 50 ou mais Foi só pra comida É tipo Um negócio desnecessário Depois do tempo Você vê que Não precisa comer Todas as novidades De uma vez só Então assim Eu acho que Traçar metas Do que você quer comprar Eu acho que As coisas grandes Vem em primeiro lugar Uma câmera fotográfica Um notebook Um playstation Alguma coisa Que é mais caro E aí vocês colocam Essas coisinhas bobas Tipo cosmético Maquiagem Essas coisas assim Que você consegue Comprar depois Você coloca No finalzinho da lista E aí Faz também Uma lista de lugares Que você quer conhecer Eu quero ir pra Disney Eu quero ir pra Flórida Eu quero ir pra Miami Eu quero ir pra Califórnia Eu quero ir pra New York Eu quero ir pra sei lá o que Mesmo que pareça Meio impossível Trace metas E tipo Coloque ordem nelas Eu quero ir Nesse lugar Primeiro Depois naquele Enfim E também Acho legal Você conversar Com seus outros Sobre suas férias Você vai poder tirar Durante o ano Ou só no final E tal Pra você ter mais ou menos Uma ideia De quanto vai gastar Fica ligada Nas promoções Que tem muito aplicativo Eu posso colocar Todos os aplicativos Que eu uso No post Que eu vou postar No blog Postando esse vídeo Que tem muito Aplicativo Que dá muita promoção De voo Enfim E hotel E tal Eu acho que é o melhor É se fazer Bom Eu acho que essas São as minhas três dicas Traçar metas Pra coisas Que você quer comprar Traçar metas Pra coisas Que lugares Que você quer conhecer Não gastar Tanto com comida E a quarta É não gastar Com coisa desnecessária Tipo Sei lá Uma blusinha Na Forever 21 Você não precisa dela Mas ela tá tão bonitinha Ela custa 12 dólares Ai não compra Porque sei lá Eu tô usando As mesmas roupas E daqui a pouco Eu vou começar A repetir roupa Nos vídeos Mas Eu prefiro viajar Eu prefiro comprar As minhas coisas Do que ficar comprando roupa Sabe Eu sou assim Eu tenho amigas Que tipo Compram bolsa Da Michael Kors Por 150 dólares Acham tipo Super barato Porque no Brasil Custa 3 mil reais E elas são felizes Mas pra mim Pra eu viajar Que foi a pergunta Que eu recebi Como você viaja tanto Como você consegue Guardar o seu dinheiro Pra viajar e aproveitar É Sendo mão de vaca É Não comendo tanto Fora de casa É Guardando dinheiro E não comprando roupinha Toda semana É fazendo esse tipo de coisa De outro jeito Você vai ter que ficar Tendo a sua mãe Mandando dinheiro Pra você a semana inteira Toda semana Todo mês Ou coisa assim E esse não é O foco do programa Eu acho que Tipo Quem vem pra cá Pra ser au pair É porque Não tem muita grana E essa é a real Não adianta falar Tipo Eu vou ser au pair Porque eu tô cheia da grana Porque se você tivesse Muito dinheiro Pra vir pra cá Pros Estados Unidos Você provavelmente Faria um intercâmbio De estudos E sua mãe pagaria Todas as suas bolsinhas Louis Vuitton E as suas idas No Starbucks E você estaria Na Times Square Todos os dias Mas não Você é au pair Então Lide com isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu acho que ele ficou Meio comprido Mas eu tentei resumir As três coisas Que vocês mais me perguntam Se tiver alguma Outra dúvida Sugestão Ou qualquer coisa Que queiram falar comigo Me mandem e-mails Eu tô recebendo bastante e-mail Eu tô curtindo pra caramba Respondê-los Posso mandar carta Posso mandar meu vídeo Posso ajudar No que eu puder Fiquem Tranquilas Pra me perguntarem Qualquer coisa No próximo vídeo Eu vou falar sobre Algumas Regras de trânsito Como que é dirigir Nos Estados Unidos Algumas dicas Que eu posso dar Para as meninas Que ainda estão no Brasil E o que mais Vocês quiserem saber Bom, esse foi o vídeo de hoje Beijo Tchau Tchau Tchau